Salve buzineiro, olha lá o buzineiro, vem de onde cara? Suzana. Suzana aí ó, chegou cedinho na loja aqui na Sol Buzina pra instalar aquela buzina forte demais hein, a dupla marítima galera, tá aí ó, a placa do cara lá ó. É isso aí, tá passando por São Paulo? Vem pra Sol Buzina colocar as melhores buzinas do Brasil. Toca aí buzineiro! É isso aí galera, clica aí, compartilha, vem pra Sol Buzina.